Palavras para quê? Palavras para quê? Vem ao Pedro. É o Pedro Maior! Não, eu quero ver o truque. Eu quero já ver o truque. Ah, tu não aguenta? Eu quero ver já o truque. O truque era só para o fim. Não vai fazer o truque? Então faz lá, Pedro. O Francisco não aguenta mais. Fala-se agora e depois faz no fim. O Francisco não aguenta mais. Tem que ver o truque. Ele ficou fascinado com o truque. Qual é a câmera? Peraí que temos que fazer isto bem. Qual é? Ali, para a 3. Uma musiquinha faz, mas para sonorizar aí o truque, não. Vai, Pedro. O momento é teu. Faz lá o truque outra vez. Isso é uma coisa fantástica. É de ambos. Ó Pedro, olha, acho que é a nossa obrigação, sinceramente, agradecer-te em nome dos portugueses, porque eu acho que houve muita casa ontem onde as pessoas estavam carrancudas e se calhar até assim mais mal dispostas, porque a vida às vezes é triste, e tu fizeste-nos dar a todos uma valente gargalhada. Tu és muito bem disposto, rapaz. Sou. Não é? Sou. É, sim, senhora. De nove aninhos. Sim. Vives no Porto. Sim. E pelos vistos, levaste uma grande claque. Este dia foi muito divertido para ti, não? Foi, foi. E tem alguma também. E tem alguma lá atrás. Estão aí, os amigos do Pedro? Estão lá, amigos do Pedro também. Ah, é? Então chegue-se lá aqui para a gente vos ver. Anham cá, venham cá, prepara-me a todos aí. Oi, o que é o porcento? Tu tens sempre claque, Pedro? Anham cá, venham cá. Oh, seus otários, venham lá, vá. Estão com vergonha? Andem lá. Ó, Pedro, tens de os ensinar, tens de os ensinar o teu à vontade, olha para isto. Agora estão ali timidos. Deixa-os, tá? Que a gente, se eles não querem, diz, nós também não queremos. Olha, Pedro, então e como é que foi este dia? Conta-me lá. Gostei, gostei. Estiveste muito tempo à espera. Estive. Conheceste imensa gente. Conheci. Foste lá com o objetivo mesmo de te divertir, ou também isso, e divertir os outros. Divertir-me e divertir os outros. Porque tu divertiste mesmo os outros, tens noção disso? Sim. Tu não te intimidaste nada com o júri, foi impossível. Não, não. Não ficámos, não é? Nada. Nada. Nada, aliás, os outros concorrentes estavam nervosos, e tu nada, tu só querias, era logo entrar, não é? Era. E depois dançaste. Não sei. Gostas de dançar? Gosto. E achas que sabes dançar? Acho. Se tu tivesse tido uma companheira, tinhas feito melhor ontem? Uma companheira nasce melhor. É. Tu costumas dançar onde, Pedro? Conta lá. É lá no Café Vilaça. No Café Vilaça? No Café Vilaça dança-se. É onde jogas bilhar também, ou não? Não, não. Isso é no Failhouse. E depois tem cá em cima o Café Vilaça que faz lá bailes. Ah, tu é que fazes os bailes? Não, não. É uma pessoa que faz. Ah, fazem lá bailes. Com música popular. Sim. Quem são os teus cantores preferidos? Meus cantores preferidos? Uma música preferida? Sei lá. Vanessa da Mata e Shakira. Está bem. E portugueses? Portugueses? Tony Carreira. Tony Carreira. Ah, és capaz de cantar em uma música? És um romântico, é Pedro. Queres cantar comigo? Também cantas? Ah, pai. Vai, Pedro. Vai, Francisco. Vamos a isso. Eu sou a Cristalúcia e Tony Carreira. Fica-se. Eu nasci numa aldeia perdida na beira A terra que me viu nascer Lembro de um menino que andava sozinho Sonhava um dia, um dia a ser Sonhava ser cantor de cantigas de amor Com a força de Deus venceu E aquele menino Voltaria a ser E vejo a cantar Não posso esquecer Aquele lugar Que me viu nascer Tão bom recordar Aquele cantinho Os sonhos de menino Não posso esquecer Aquele lugar Que me viu nascer Tão bom recordar Aquele cantinho Os sonhos de menino Oh, Pedro. Que grande a Pedro. Olha lá. Tu agora não deves poder sair à rua, rapaz. Tu ficaste muito... Não, é que é verdade. O programa tem muita audiência. Não se fala de outra coisa. Hoje toda a gente me falava do Pedro. Tu agora estás preparado para a fama, Pedro? Estou. É? Estás preparado para fazer o truque no meio da rua? Estou, claro. E para dar sal... Estás preparado para fazer o truque normalmente. Ah, é? Estás preparado para o truque na rua. Costumas fazer o truque no meio da rua? Estás sempre. Que medo, rapaz. Até os polícias já me conhecem. Olha, Pedro... Tens namorada ou não? É isso? Não, não. Sou solteiro. És solteirão? Sou. Namoradas nada? Uma de vez em quando? Sim, só de vez em quando. Olha que eu acho... Pedro, olha que eu acho que depois disto... Como diria Hermano José... Paletes, paletes. Que venham muitas. Que venham muitas, não é? Claro. Olha, Pedro, vamos a isso? Vamos à dança? Vamos. Vamos mostrar um passito da coisa? Vamos. Então, Pedro, arrasa, o palete é todo seu. Olha agora. Vamos. 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 Na minha rua mora uma sepeira Tem vinte anos e ainda não namora Na minha rua mora uma sepeira Tem vinte anos e ainda não namora Aqui há dias a fazer mochada Tem coitadinhas a perto da hora Aqui há dias a fazer mochada Tem coitadinhas a perto da hora Mas quem será? Mas quem será? Mas quem será? O pai da criança Eu sei lá, sei lá Eu sei lá, sei lá Mas quem será? Mas quem será? Mas quem será? O pai da criança Eu sei lá, sei lá Eu sei lá, sei lá Mas quem será? Mas quem será? Eu sei lá, sei lá Eu sei lá, sei lá Eu sei lá, sei lá Mas quem será? Mas quem será? Mas quem será? O pai da criança Eu sei lá, sei lá Eu sei lá, sei lá É o maior, Pedro Vai Olha, Pedro Se eu te pudesse dar agora aqui um prémio Dava-te um prémio de um dos momentos mais divertidos Do Companhia das Manhãs Tu és um entertainer A sério, tens imensa graça E olha, não é? Se tivéssemos aqui um passaporte, olha, dávamos-te um passaporte Eu dava-te dois, três, quatro passaportes, rapaz A sério Muitos parabéns, Pedro Diz, Pedro Ah, mais uma vez a magia Vamos à magia mais uma vez Oh, minha, não temos que bater palmas, não é? Espera aí Oh, minha querida, eu sei que vocês querem ver Mas o programa é lá para casa Lá, lá atrás, vá, lá No máximo Assim não consegue-se ver ou não? Agora, cá vai ele Obrigado, Pedro Espero muito obrigado Tchau, 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 tchau Tchau, tchau, tchau